Eu quando comecei a fazer O Homem Que Mordeu com a em 97, eu não fazia a mínima ideia, nem tinha qualquer expectativa de que fosse ser um êxito, porque eu não sabia o que era um êxito em rádio. Porque naquela altura, nos anos 90, as televisões privadas apareceram e as pessoas estavam todas histéricas com a televisão, e a televisão é que era, e a rádio era um parente pobre, e as audiências da rádio não estavam um grande espingarda, de facto, a não ser a de rádios que as pessoas mais velhas ouviam, como a Rádio Renascença, por exemplo, que era aquele sucesso de sempre. E, portanto, as minhas expectativas eram zero, rádio era uma coisa que me dava muito gozo fazer, o conceito das histórias bizarras foi-me sugerido pelo diretor da altura, que era o Luís Montes, o diretor da Rádio Comercial, e para mim ia ser só mais uma coisa entre muitas as que eu já tinha feito, desde que comecei a trabalhar em rádio no fim dos anos 80. E, portanto, ia sem expectativa nenhuma e longíssimo de imaginar que alguma vez aquilo pudesse dar um livro. Eu sou muito crítico com as coisas, depois de elas estarem escritas. Até sou capaz de deixar logo a seguir desse escrever, enquanto elas ainda não foram mostradas ao público, sou capaz de deixar, ok, está bonito, está bom, está pronto para seguir. Mas depois, a partir do momento em que tudo está impresso, ou que um sketch está feito e eu estou a vê-lo na televisão, aí eu começo a ver defeitos em tudo e começo a ficar com vergonha de mim próprio. O que aconteceu neste caso foi que eu consegui achar graça e rir-me com alguns textos. Em alguns casos achei que as histórias estavam giras e estavam bem contadas, e noutros rir-me da minha ingenuidade de indivíduo de 20 e tal anos. E por isso acontece esse tipo de coisa, essas duas coisas. A minha relação com esses textos antigos é um bocado assim. Ou acho graça, ou então acho graça porque percebo o que é que eu estava ali a tentar fazer. Quando eu retomei O Homem que Mordeu o Cão, há uns anos, percebi que estavam a aparecer muitas pessoas, muitas delas eram muito novas quando a rubrica passou pela primeira vez na rádio. A rubrica começou em 97 e essas pessoas, muitas delas não conheciam os livros, não conheciam as histórias, agarraram agora este universo de histórias bizarras e percebi que havia muita gente no Facebook que dizia onde é que eu posso encontrar os livros originais e as histórias originais. E eu percebi que estava a ser difícil e a objetiva desafiou-me para fazer uma compilação. Nós tivemos esta ideia de fazer a chamada edição Omnibus. Tanto assim que, estupidamente, até se chegou a considerar chamar-lhe O Homemibus que Mordeu o Cão. Mas se calhar não ia resultar. E então foi uma maneira de celebrar a história desta rubrica que atingiu este ano a sua maioridade. está com 18 anos e de servir este universo às pessoas que só recentemente descobriram O Homem que Mordeu o Cão.